Por favor, escolha um herói. Magia é a minha vida. Mano, Haritizinho Jungle, cara. Mano, eu lembro de uma época que isso aqui era meta, tá? Mas eu nem sei se funciona ainda, eu vou só testar. Eu não manjo muito de Harit, né? Mas, né? O pai vai ver como que tá as coisas. Fora que tem um Link, uma B... Mano, o time dele está, tipo, muito broken, tá ligado? Tanto que o Link começou no Blue, velho. Tô com medo de deixar isso aqui sem caçar, e o cara vem aqui só e dá um caçadinho. Opa, ok. Olha, mano, olha o Hildão botando os caras pra correr, velho. Desculpa, né, mano? Vem cá, vem cá, ajuda o pai aqui, mano. O Hildão ajuda o pai, mano. Cara, a Haritizinho é muito ruim de fazer Django Solo, cara. E, geralmente, os caras não entendem isso, tá ligado? E eu caçei o errado, velho. Beleza, velho. Beleza. Cara, o pessoal vai decofiar em mim aqui mais pro late game, tá, mano? Porque é chato. Mano, porque o Haritizinho é um herói que é muito forte no late game, mas antes de completar alguns itens, principalmente redução de cooldown... Caraca, mano. A Beta tem que solou o cara lá. Olha o Paquito tomando pau pro... Meu, o Paquito vai solar? Solado? Ah, vou farmar, então. Ah, o Haritizinho é um herói que é muito fraco no early game, porque ele precisa de redução de cooldown, saca? Pra ficar dando esse dashzinho toda hora, velho. E o meu Wi-Fi tá uma merda, mano. Bora fazer torto, bora fazer torto. Esse cara tá... Mano, olha a galera que tá lá, velho. Olha o Hildão, olha o Hildão. Vim cá, Paquito. Meu amigo. Meu amigo. Peguei, peguei, peguei. Ih, olha esse cara. Ó, ó, ó. Eita, dale. Mano, o cara é de tá mid de executar, velho. Pog demais. Caraca, mano. O Hildão atrasou muito os caras, velho. Isso aqui vai dar uma vantagem imensa pra gente, cara. Nesse cê, louco. O cara joga muito brabo. Vocês... Mano, o Link tá level 4 ainda, tá ligado? Tipo, ele pegou level 4 agorinha. Vou ali ajudar os caras. Ó, 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 ó. Tô jogado. Ó, 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 ó. Ela tá sem mana, tadinha. Eita. Ai, quase que eu peguei o Linkzão. Ó, cara. Podia ter deixado a Qzinha, né, mano? Na humilde? Não. Fazer o Blue, gurizada. Nice. Completei faquinha. Bora pra botinha de ressono de cooldown. Como eu disse, é um herói que precisa de ressono de cooldown. Então, eu vou fazer a botinha de ressono de cooldown. Obviamente. Não me diga. Vou focar um pouquinho em farm, gurizada. Dar uma farmadinha pra menina daqui. Vou aproveitar que o time tá estompando. E, né, farmar um pouquinho. Eu farmei o mid do cara. A 3 tá top, mas tem 40 segundos. Até ela chegar... Eu vou ajudar o Boot aqui, mano. Oh, Michael. Oh, Michael. Oh, Michael. Mano, ela ficou com... Mano, como que ela saiu viva, velho? Não sei. Ok. Ó, ó. Eee! Dale! Tô comendo ela pra pular aqui, mano. Pulou. Ela pulou meio que, né? É sim. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ainda tô fraco, como eu disse. Eu vou começar a fazer ceifeiro, mano. Por que ceifeiro, chato? Mano, ceifeiro vai dar redução, se eu não me engano. É, redução. E... Mano, a passiva da ceifeiro, o dano é muito essencial pro Harit. Pode trocar por outro item, pode trocar por outro item. Mas a maioria dos main Harit que eu vi até agora, prefere fazer ceifeiro porque ajuda bastante. Mano, essa mina... Ela meteu o louco aqui, mano. Ó. Que correu, manito? Manito! Toma. Toma. Coloque, coloque, coloque. Bora fazer essa torta aqui. Se ajudar, é humilde. Nice, nice. Tartosita na mão. Mano, tá... Tá... Mano, esse é o começo essencial pro Harit, cara. É que você precisa de espaço, tá ligado? Ou você faz muita kill no L-game, ou você tem um espaçozinho pra... Ah, pegou ainda. Hum... Se ela tá sem a saútezinha. Ih. Uh. Uh. Tá bom, tá bom, tá bom, gurizada. Vou farmar mais, mano. Vou farmar mais. A base do farm, manito. Ó o Lingzão aqui, gurizada. Ó, ó o cara, ó. Uh. Mano, será que a Hilda cancela a Ling? O Ling? Não sei. Sei lá. Eu acho que sim, na real, hein. Será? Será? Ó, ó, ó. Botando uma opressão no cara, resetando... Resetando o blue dele, velho. Mano, opa aqui, sendo solado pela Gwenniever, cara. Nossa, ele vai ser solado. Holy cheetos! Ele solou o maluco e eu deixei a Hilda morrer. Deixa eu pedir desculpa, cara. Ah, cara, eu fui ajudar o maluco, velho. Não era pra me ter ajudado ele, hein. Mano, olha onde o cara está, cara. Ó, ó, ó. É. Ai, 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 ai. Nossa, cara, ela saiu com... Meu Deus, cara. Ela saiu com um pouquinho de vida só, velho. Mano, que começo, cara. Cara, como eu queria que todo jogo fosse um comecinho assim, mech, velho. Mano, a gente já levou quase... A gente levou as duas torres laterais. Quase levando o mid. Mano, comecinho pogue demais. Nice, sem feiro na mão. Bora pro cristal mágico. Por que cristal mágico chato? Mano, o cristal mágico vai me ajudar no dano. E... Depois que eu fizer cristal mágico, eu posso puxar pra uma defesa. Se eu fizesse velocidade de ataque... Ai, caramba. Eu vou fazer turto, gurizada. Eu teria que fazer mais dano, tá ligado? Porque eu ia ficar meio obsoleto ainda. Sei lá. É o meu ponto de vista, saca? Pode estar errado. Eu não sei. Né? Nem todo mundo é dono da razão. Às vezes não. Turto na mão e... Pessoal morto, né, mano? Eu acho que a BN vai passar aqui, gurizada. Ó, shh. Aqui, aqui, ó. Ela me viu, velho. Ela não vai peitar o pai, mano. O pai tá forte demais. Sou foda. Tá forte, tá forte. Mano, tá sendo um comecinho bem chato pra vocês, né? Porque eu tô só farmando. Eu não tô... Tretando muito. Mas... Late game... Se tiver late game, né? Porque o time tá estompando pra caramba. Cola aqui, manito. Ah, manito. Que bundão, cara. Ó. Ih. Ah. Mano, ó a trita que tá acontecendo ali, cara. Meu Deus. Ó o linguezinho, ó o linguezinho. Mano, ó o tecão que eu dei no lingue. Ai, manito. Quase. Cara, cabia a Trix, mano. Me. Quase solou, cara. Ataca a Ângela. Se pegar, é pogue. O pai. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Ó, 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 ó. 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 Opa. Cadê o Abney, velho? Caraca, o maluco meteu o pé, velho. Largou a Ângela lá. Doidão, hein. Mano, aí... O... O... Opa. Ó, ó, ó. Dale. Debo usou na mão do pai. Começamos a ficar forte. Agora o jogo tá andando, gurizada. Agora, agora o jogo tá andando, ó. Mano, cristal mágico na mão. Bora pro oráculo. Porque o oráculo chato. Mano, oráculozinho vai me dar defesa. Vai aumentar meu escudo. É pog demais no rarite, mano. Recomendo muito. Na real, tem que ter, né? Fora que a redução de cooldown ajuda muito, né, velho. Então... Tem que ter, tem que ter, velho. Mano, tá sendo um stompzinho, cara. Mas eles podem virar, velho. Tá, tipo, aquele stomp que tá equilibrado pros caras. Porque se eles fizerem uma jogada boa, eles viram, tá ligado? Nossa, ela saiu, tipo, num dash doidão ali. Ai, caramba. Uhuhuhuhu. Mano, anilto, velho. Help. Ih. Ih. Ai, velho. Eu tomei stun, velho. Gurizada, fazer blue. Mano, a gente levou até três já. Tamo quase encaminhando pro GG. Só é perigoso agora pra que tu morreu, velho. Me. Ih. Oh, oh. Oh. Que porra é essa, mano? Ih, mano. Essa vene, cara. Peguei ela, peguei ela, peguei ela. Cara, o foda é que ela corre muito, cara. Ih, ela voltou. Ai, caramba. Nem ferra, não acredito que ela saia viva, cara. Eu dei o dash errado, gurizada. Falar a real, eu dei o dash na parede. Uhuhuhu. Uhuhuhu. Cola aí, mano. Vem. Vem. E aí, maninho. Manito. Dale, dale. Tá mech, mano. Ah, velho. Mano, eu dei o dash na parede, cara. Dei de cara com a parede, pra falar tudo, mano. Nice, oraclusinho na mão. Mano, agora é... É eu... É gosto meu, né, velho? Eu acho que eu vou fazer força reunida, que vai me dar um pouquinho mais sustento, cara. Porque força reunida é um item que é tipo... Machado sanguinário, saca? Tem... Nossa, mano. Mas essa belinha é muito chata, né, cara? Realmente. Vou puxar esse Lorde aqui, gurizada. Só pros caras virem puto, ó. Na real, eles vão vim... Ah, mano, acho que dá pra fazer isso aqui, fala a real. Mas os caras... Mano, os caras virem na neurose, hein? Nossa, não posso errar o caçar, mano. Nice. Mano, nem deu tempo de caçar, cara. Nossa. Ah, ela me pegou. Me... Me... Eita. Ó, aqui, ó. Ó, outro aqui. Eu não consegui pegar ela, cara. Quero até caçar, quero até caçar. Quero até caçar, cara. Ai, cara. Mano, ela corre muito, cara. Olha isso. Que isso, cara. Nice, cara, Ed. Mano, a menina... Tipo, correu tudo ali, mano. Mec, mec, GGzão, GGzão. Banda GG, gurizada. Para de graça. Ai. Ei, 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 ei. Dale, GGzão, gurizada. Mano, que partida, cara. Como eu disse, cara. A Rality no começo do jogo é bem parada. Mas depois vocês podem ver que eu fiz aí 8 kills. TFzinho eu consigo rodar mais. Consegui usar mais skills. Mas eu vou tirar o mérito do meu time que jogou o Fino. Principalmente o Baku e o Duozinho aqui, mano. Que é o Calmobrex e o Darkin, ó. Acho que é o nome dele. Mano, jogaram Fino. Os caras atrasaram muito o L-game do Ling. Isso é louco. Mas é isso, gurizada. Espero muito que gostasse. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele likezão. Se inscreve no canal se não é inscrito, né. Para dar aquela força. E é isso. Fé com fé. E... Falou! 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 3 chains. I just wanted to say that. That's all. That's all we wanted to do, man. Yeah. Hey, Tune. I'm doing something different, nigga. Falou!